Tava tudo calmo demais no reino da bacharia, né minha filha? Porém, um jornalista inglês, que inclusive vive tretando com o Jezabel, quer dizer, Mega Marco, tá fazendo a campanha pra que a duquesa de Sussex seja impedida de usar o título de duquesa pra poder fazer lobby na política, né? Escrevam o que eu tô dizendo, hein? Mais cedo ou mais tarde, Cruella Deville vai aparecer se candidatando a alguma coisa, mas, antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de treinos novas assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada, é de graça. Eu tive um momento ontem quando... Twitter... O jornalista inglês, Piers Morgan, que era apresentador do famoso programa Good Morning Britain e já vem tretando com Harry e Meghan há um certo tempo, diga-se de passagem, pede pra que as peripécias da duquesa na política sejam interrompidas imediatamente. No Twitter, ele escreveu o seguinte, abre aspas, simplesmente o trajante que a princesa Pinóquio use seu título real pra fazer lobby político dessa forma, fecha aspas, pra quem também é por fora, desde que o bonde da deserção, né, saiu lá do Reino Unido, alegando não se sentirem seguros e terem também sua privacidade invadida, né, o que eles mais fazem é aparecer na mídia americana. Enfim, né, como os dois grandes hipócritas que eles sempre foram. E a Meghan, como eu já canso de dizer também, tá cada dia mais perto, né, de colocar o pezinho dela lá na política dos Estados Unidos. Recentemente, dona Meghan, inclusive, foi convidada a participar de um evento bipartidário na presença de 21 mulheres senadoras americanas no fim de outubro, inclusive, a princesa Pinóquio, apelido aí dado pelo próprio Pierce Morgan, tem nada a ver com isso, tinha enviado uma carta pro líder do Senado, que se chama Chuck Schumer, né, o senador Chuck Schumer, defendendo a licença familiar remunerada. Essa carta aí também foi distribuída, né, a vários meios de comunicação, segundo uma matéria do jornal The Sun. Eu não sei se é licença familiar. É licença... licença familiar, acho que é isso o nome, né? Uma das senadoras chegou a dizer, abre aspas, pude ver o quanto ela foi sincera ao lutar por essa causa, fecha aspas. Eu não sei se é porque eu moro aqui em Brasília, né, e já trabalhei também na comunicação de um partido, né, durante um período aí de eleição, no fim, mas enfim, né, esse tipo de coisa tão clichê, que me admira alguém ainda comprar essa comoção sem saber que ela quer uma coisa em troca, né, no caso, mídia pra uma futura campanha também. Inclusive eu já tive que explicar pra um candidato em Brasília, né, que graças a Deus não ganhou, porque Deus sabe o que faz, quanto que custa pra alguém, né, que ganha um salário mínimo e assistir uma peça de teatro, por exemplo, né, aqui em Brasília, que assim, na cabeça do bonito, né, pobre não se interessa por cultura, né, somando ônibus, às vezes metrô também, né, valor do ingresso, etc. Pois é, o fim do mundo, né, deveria ter gravado isso, inclusive, porque foi a vergonha. Mas o Piers Morgan não parou por aí, não. Ele disse ainda no Twitter, abre aspas, a rainha precisa parar os duques de Sussex antes que eles causem ainda mais problemas à monarquia. Retirem os seus títulos, fecha aspas, lembrando que, depois da partida dos dois, né, eles perderam o título de sua alteza real, mas mantiveram os títulos de duque e duquiza. Uma outra pessoa que parece concordar com o Piers Morgan é o biógrafo Andrew Morton, na atualização do livro que ele escreveu, na verdade, né, sobre a Meghan, antes de toda essa treta aí acontecer. Pro Andrew, os dois quiseram montar uma narrativa de vida humilde na América, né, rachaçados aí por uma família bastada da Inglaterra, abre aspas. Eu acho que a história que eles gostam de contar é a de que os dois chegaram em Los Angeles com meia dúzia de coisas e um bebê a bordo. Eu acho que, na realidade, só acha, menino, coitado, hein? Este plano já vinha sendo arquitetado muito antes de realmente acontecer, fecha aspas. O Piers Morgan, só pra contextualizar, ele também não é um santinho, não, viu? Ele é totalmente alterado, né, pra não dizer desequilibrado, uma versão bem, um pouco mais letrada, né, do da teta. Inclusive, quando saiu a entrevista do Harry e da Meghan pra Oprah, ele fez vários comentários bem desnecessários sobre umas coisas que são bem delicadas, né, demais pra esse tipo de comentário que ele fez. Isso, inclusive, causou a demissão dele lá no Good Morning Britain. Pois é, mas, porém, né, vou ter que admitir que o apelido de Princesa Pinóquio é genial. Inclusive, usarei daqui pra frente. Mas e você, hein? Você também acha que esse plano já vem de muito antes? Deixa a sua opinião aí nos... Com certeza vem, né? Imagina, né? Estou perguntando sempre aqui, né? Mas, enfim. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.